E para todo o Brasil! Beleza, rapaz! Diretamente dos estúdios de vizinha Ao vivo para o Brasil e para o mundo Eita, porra! Tamo junto, bebê! Paz! Dá notificação aqui, tamo na live ao vivo Tamo na live, e aí, você organizando para sair? Tô calçando aqui a bota Aí sim Aí para a fazenda E aí, cadê o povo dessa live? Até agora não chegou ninguém Chegou um aí Quem foi que chegou aí? Deixa eu ver uma olhada, hein? Como é que vem aqui o chato ao vivo aqui agora? Ao vivo Hã? Tô aqui tentando calçar uma meia Cadê? Como é que faz para ver as mensagens? Tô tentando Aperta no desenho, tem uma mensagenzinha ali, ó Aí o cara aperta chato e ao vivo Aí o cara aperta nele Entra Não, ninguém tá falando não Então não, por enquanto não, é Alguém entrou, deixou um like aí, mas É Ah, entrou o Paulo Paulo, meu amigo É Paulo, rapaz Aperta mundial, rapaz Esse Paulo Aperta, garoto Opa e gagando para calçar essa bota, né? Ei, será que pode? Eu acho que pode colocar mais de uma pessoa, será? Bota a Paula aí, ó Paulo, vou compartilhar contigo Vou ver se Se dá certo aí Se dá certo Paulo Potência Eu vou dizer uma coisa Quando eu falo em Paulo Eita, pô O homem É o Dono Brinjén Em São Paulo Acho que não vai não Mas Compartilhar logo antes do Antes de iniciar E é Vou colocar a Paula aí Deixa eu ver aqui Você encerra e precisa ir E fazer de novo Né, encerra não, moço Os trens não É doente E outro dia a gente tenta Desse jeito É Eu compartilho com mais gente Pra ver se Eu creio que só entra dois, né? É Sub não consegue não Me chama Como é? Acho que não vai não, Paulo Compartilhar aí só O link da live, né? Mas pra ele participar não Tem que ser logo no começo Olha o tamanho do caneco do homem Ô Tá gelada não A gente já se mostrando Essa água Ai meu Deus Será que a gente tá molestando? Vamos já Pra roça Paulo Falou alguma coisa aí, rapaz? Você vai botar aqui o chat, macho Fiquei aqui, Paulo O que faz, senhor? Boa tarde, Giva Olá, Goste Federal Subi não consegui, não Me chama Fica muito Feio Na próxima, Paulo Na próxima Só deixa dois feinhos É isso, Paulo Aí, Paulo Vai chamar Nós de feio Já vi Se dois estavam Bonitos desse Como é que pode? A live agora vai estourar Peraí Peraí Deixa eu Ah, o Rali Como é que tá aqui? Aham Duas semanas sem lavar Ah, Maria Tá bichando aí A fazenda É velha, menino Deixa eu mostrar aqui A galera aqui Pra o agro não parar Chama Que o agro não para Olha Aí sim Deixa eu sentar aqui Um pouquinho Eita, meu Deus do céu Pra fazenda agora É Ah, essa volta que hora? Lá para as quatro horas da tarde? Dezesseis, dezesseis É, eu volto lá para as quatro Quatro e meia Aham Colocar mineral lá nos cursos Lá aqui Colocar o que? Sal mineral Ah, sim Tá comprando o Alçudo de Léo, é? Não, eu compro direto da fábrica Tem mais preço, né? Mais em conta, né? Preço direto Sítio do cantador E aí, Alex Meu parceiro Como é que vai a rifa, macho? Quero ganhar essa cabra, hein? Fim conseguir fazer Uma live É Como é que você disse? Ganhar essa cabra aí Eu vou buscar lá na Bahia E aí, Daely Seja bem-vinda Fazendo um testezinho aqui De uma live compartilhada Boa tarde Hoje é dia de revelação Hoje, deixa eu ver quantos likes tem Dez likes aí eu digo Até um e meio O tempo que eu tenho Ixi, Maria Boa tarde, Daely Estou aqui Estou indo para o trabalho Paulo falou aí Mas vou tentar ficar aqui na live Na rua Eita, Paulo Cuidado aí Falo Segura a penteca aí, Paulo Que hoje eu vou contar o segredo do homem Um menino lindo, olha É isso aí, Alex Vamos lá Viu que eu quero ganhar aquela cabra lá No sorteio da rifa Alex Lá na Bahia Morro do Chapéu É, eu conheço lá Conhece? Conhece Aí, Alex Luiz conhece as tuas terras Morro do Chapéu Tamo junto Bota o dedo aí Taca o dedo aí no joinha, gente Só tem dois joinhas Tem três pessoas na live Dois joinhas No meu caso Já entrou três mil pessoas Agora que Fala, Federal Com calma, né? Porque eu sei que Não é Fácil responder E aí